É o DJ do Grinha, né? Cê tá ligado Eu mergulhei na putaria, sabe o que que aconteceu? Caralho, a piranha me mordeu Caralho, a piranha me mordeu Eu mergulhei na putaria, sabe o que que aconteceu? Caralho, a piranha me mordeu Caralho, a piranha me mordeu Vem, vem, vem banido do mal Vem, vem, vem banido do mal Aonde cai novinha, senta aqui, caquica, sacava no pau Vem, vem, vem banido do mal Aonde cai novinha, senta aqui, caquica, sacava no pau Vem, 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 vem Eu mergulhei na putaria, sabe o que que aconteceu? Caralho, a piranha me mordeu Caralho, a piranha me mordeu Eu mergulhei na putaria, sabe o que que aconteceu? Caralho, a piranha me mordeu Caralho, a piranha me mordeu Caralho, a piranha me mordeu Vem, vem, vem banido do mal Vem, 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 banido do mal Aonde cai novinha, senta aqui, caquica, sacava no pau Vem, vem, vem banido do mal Aonde cai novinha, senta aqui, caquica, sacava no pau Aonde cai novinha, senta aqui, caquica, sacava no pau Aonde cai novinha, senta aqui, caquica, sacava no pau . Obrigado.